Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender a fazer esta receita? Canjiquinha com bacon e linguiça calabresa. É uma receita muito gostosa, muito saborosa. Com certeza a sua família vai gostar muito. Então vamos conhecer os ingredientes para esta receita? Para começar a preparar a nossa receita, a gente vai precisar de 500 gramas de canjiquinha. Olha, canjiquinha e aqui mais embaixo tem xerém. A canjiquinha é assim, ela é um milho bem granuladinho, quebradinho. E em todo mercado tem. É difícil ter um mercado para não ter essa canjiquinha. Aqui eu estou usando 500 gramas, tá? Agora eu vou colocar água. Já coloquei a canjiquinha aqui na tigela, olha. Bem soltinha. Agora eu vou mostrar bem de pertinho para você aqui o nome. Olha, canjiquinha e xerém. Você vai encontrar ela no mercado assim, tá? Agora eu vou acrescentar 4 xícaras de água. Mais ou menos 900 ml de água, tá? A gente vai deixar ela ficar de molho. Se você quiser deixar ela de um dia para o outro, fica bom. Fica ótimo. Mas a minha aqui eu vou deixar ela ficar menos, tá? Vou deixar ela ficar mais ou menos umas 6 horas ali reposando, tá? Já misturei bem. Agora é só deixar aqui reservado aqui na água. Olha, gente, já passou 6 horas. Eu deixei 6 horas de molho. Olha como ficou. Mas aí se você quiser deixar passar mais tempo, aí pode deixar, tá? Ainda fica ainda mais molinha ainda. Já tirei toda a água aqui da canjiquinha. Agora a gente vai reservar e vamos preparar o recheio. Agora eu vou apresentar para vocês os outros ingredientes. A gente vai precisar de 2 linguiça calabresa picada e 200 gramas de bacon picado. A gente vai precisar também de 1 cebola picada, 1 tomate picado, 1 pimentão picado, 1 maço de cheiro verde. Vamos precisar de 2 dentes de alho amassadinho. Vamos precisar de 2 folhas de couve cortada. 1 colher sopa de colorau, 1 colher chá de pimenta do reino. Vamos precisar também de 50 ml de óleo e 2 envelopes de tempero pronto. Agora a gente vai começar a preparar nossa receita. Eu estou usando uma panela bem grande porque 500 gramas de canjica rende bastante. E então a gente precisa de uma panela grande. Eu vou estar colocando o óleo. E já vou acrescentar o bacon. A gente vai fritar o bacon aqui nesse óleo. Para depois a gente acrescentar a linguiça calabresa. Já está bem fritinho aqui o bacon. Olha. Está ótimo. Agora a gente vai acrescentar a linguiça calabresa. Eu estou usando duas linguiças calabresas. Se você quiser fazer uma meia receita, fica muito bom também, tá gente? Porque esta receita aqui ela é grande. Essa panela aqui fica cheinha. Olha, gente. Já está fritinha a linguiça. Agora eu vou trocar de espátula, tá? Vou tirar essa espátula e vou usar uma colher. Para ficar melhor da gente trabalhar aqui nessa canjiquinha. Agora aqui eu vou acrescentar o alho. Eu amassei ele com um pouquinho de sal. A gente vai dar uma douradinha aqui, tudo junto aqui. O alho já está bem refogadinho aqui com a linguiça e o bacon. Agora a gente vai acrescentar a cebola. Vamos dar uma refogada também aqui na cebola até ficar bem murchinha. A cebola já está bem refogada. Olha, gente. Juntamente aqui com o alho. Então agora a gente vai acrescentar a canjiquinha que estava ali reservada. Colocar ela todinha. Depois a gente vai acrescentar a água da canjiquinha que está reservada. Agora a gente vai temperar a nossa canjiquinha. Já estou acrescentando aqui o pimentão. O tomate. A pimenta do reino. O colorau. Aqui você pode acrescentar páprica se quiser também. O temperinho pronto. Eu gosto muito desse temperinho. Esse não é o sazon, tá gente? É um temperinhozinho aqui. Que eu gosto demais dele. Agora a gente vai acrescentar um pouquinho de sal. Depois você vai provando para ver se está no ponto. Agora a gente vai misturar bem aqui. E vamos acrescentar a água, tá? Já está tudo bem misturadinho aqui. Agora a gente vai estar acrescentando esta água. A que estava de molho com a canjiquinha. Vamos misturar tudo muito bem misturadinho. Já misturei bem a água que estava de molho com a canjiquinha. Agora a gente vai acrescentar 900 ml de água, tá? Vamos misturar. Vamos incorporar bem aqui a água com a canjica. E vamos deixar cozinhando, tá gente? Se precisar de mais água, aí você pode estar colocando mais água, tá? A gente vai deixar aqui mais ou menos 45 minutos cozinhando. De vez em quando você mexe para não estar grudando na panela, tá gente? Olha gente, eu deixei mais ou menos 15 minutinhos fervendo aqui a nossa canjiquinha. Já estou provando sal. Tá bom de sal. Agora eu vou acrescentar a couve. O cheiro verde. E vou misturar tudo bem misturadinho. A gente vai deixar mais ou menos aqui uns 15 minutinhos com fogo baixo. Olha gente, a nossa canjiquinha já está pronta. Olha como ficou. Ficou linda, maravilhosa gente, olha. E está um cheiro gostoso, delicioso mesmo, gente. Essa receita é uma receita maravilhosa. Então, eu quis a minha sim, olha. Nessa espessura. Se você quiser mais fina, aí você acrescenta mais um pouco de água e acerta o sal, tá? Eu vou querer a minha sim. Olha, que delícia. Então, agora eu vou desligar o fogo e vou tirar a minha canjiquinha e colocar em uma travessa. Olha gente, a nossa receita de canjiquinha com linguiça, calabresa e bacon. Já está prontinha. Tirei da panela e coloquei aqui nesta vasilha. E ficou assim. Olha que delícia. Ainda está bem quente. É uma receita muito fácil de fazer e muito gostosa. Espero que vocês gostem muito desse vídeo. Já quero pedir pra vocês, se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E ative o sininho e notificações pra você não perder nenhum vídeo, ok? Um abraço e um beijo. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.